Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, que gentilmente nos abre esse espaço. Cumprimento o doutor Sérgio de Moura Rodrigues, presidente da Associação Brasileira Criança Feliz, que foi quem teve a ideia mentora original de reunir as entidades para que aqui pudéssemos estar reunidos discutindo uma questão tão importante quanto essa. E vou tentar ser breve e não me repetir, já que os colegas que me antecederam explanaram com muita propriedade, mas eu vou pontuar umas questões que acho de extrema relevância, por exemplo, no caso da guarda compartilhada. Então, nós entendemos que a guarda compartilhada deva ser regra nas separações, como já foi falado pelos que me antecederam, seria um problema a menos. Mas por que existe ainda entre os operadores do direito, tanto juízes, magistrados, promotores, procuradores, advogados, assistentes sociais, psicólogos, enfim, todos os atores do processo, ainda reina uma grande confusão entre guarda compartilhada e a guarda que nós chamamos ou bipartida ou partida ou alternada. Existem vários nomes. Então, ela se confunde um pouco, porque a guarda compartilhada é aquela guarda onde a responsabilidade, a responsabilização pelo filho é igual tanto do pai quanto da mãe. E essa responsabilização é em direitos e deveres. É na criação, é na educação, é na escolha do colégio, do psicólogo, do óculos, do aparelho ortodôntico, das disciplinas complementares, extracurriculares, da religião que vai seguir, enfim, de todas essas questões que norteiam a criação de um filho. Então, isso é guarda compartilhada, compartilhando, obviamente, todas as despesas, todos os encargos. Claro que estes também não podem ser confundidos, que eles vão ser proporcional à necessidade e à possibilidade de cada um. Nós sabemos que as crianças têm a necessidade, a sua grande maioria presumida, outras, dependendo do caso peculiar, devem ser provadas e que os pais têm a possibilidade. E é óbvio que aquele que ganha mais, que tem uma renda maior, vai contribuir com mais, aquele que ganha menos vai contribuir com menos. Então, essa operação econômica, ela seria proporcional à possibilidade de cada um. Mas a responsabilidade igual. E isso viria em benefício dessa criança. É diferente da guarda alternada, onde a criança teria 15 dias, moraria com um, 15 dias com outro, um mês com um, um mês com outro, às vezes até trocando de cidade. Esta, segundo os estudiosos, segundo pesquisas que nos têm dos especialistas da área de saúde pública, essa não é salutar, salutar, não é benéfica para essa criança. Por quê? Porque a criança precisa ter a sua identidade, precisa ter a sua moradia, precisa ter o seu habitat. E na guarda alternada, ela não teria isso, ela estaria sempre em trânsito. Então, não há que confundir guarda alternada com guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela tem, sim, uma residência, ela tem, sim, momentos de convivência com aquele que não é o guardião que mora, com quem ela mora, com quem ela reside. Então, essas questões devem ser bem pontuadas, porque isso tudo vem em favor do bem-estar da criança. E se nós partirmos pelo aspecto de que somente, quando há harmonia entre o casal, essa guarda pode ser, assim, deferida, nós estaríamos caindo num grande equívoco. Porque nós sabemos, e aí são estatísticas que dizem isso, que a maioria, infelizmente, a grande maioria, o grande número de separações e divórcios são litijosos. E se não são, aparentemente, se existe uma possibilidade dos advogados fazerem um acordo, enfim, uma mediação, uma conciliação, muitas vezes ela é aparente. Os problemas começam a surgir dali para frente. Quando? Quando, geralmente, se não acontece no momento da separação, acontece logo a seguir, quando um dos parceiros arruma um novo parceiro, um novo companheiro. Então, realmente, esses problemas que estavam amainados acabam se aflorando. Então, todas essas questões devem ser, sim, analisadas, devem ser perqueridas por todos esses atores do processo. Ela não pode ficar afastada, não pode ser confundida. E deve ser, sim, senador Paim, divulgada. Nós queremos que passe a ser uma questão, muito mais do que já é, de demanda pública, de saúde pública. Porque essas crianças que são alienadas, que sofrem de alienação, serão os nossos jovens de amanhã com deficiência de aprendizado, com deficiência de comportamento, envolvido em drogas, criança com sérias dificuldades de aprendizado e desenvolvimento. Então, todas essas questões devem ser analisadas pensando, sim, no nosso jovem de amanhã, no nosso jovem do futuro. E acreditamos que uma campanha, e estamos propondo, inclusive, nesse documento que estamos lhe entregando, nós estudamos, fizemos questionário, enfim, fizemos da forma mais científica possível, e ficou claramente demonstrado a necessidade da divulgação da lei da alienação parental, o que é, o que aconteceu agora com a novela recente das noves, da TV Globo, que mencionou essa questão e que foi entendida por muitas pessoas. E nós tivemos casos de pessoas que vieram nos falar que até próprios alienadores vieram nos falar que eles estavam agindo dessa forma, mas que não sabiam e que não tinham a visão da extensão do prejuízo que estavam causando seus filhos. Então, isso é muito importante. Veja que a comunicação é fantástica. E a televisão, hoje, nós sabemos que é um dos meios que mais atinge todas as classes da nossa população brasileira, esse Brasil que é tão grande. Então, entendemos que deveria de haver, é uma das nossas proposições, uma campanha pública, diariamente, com pequenos flashes explicando o que é a alienação parental e o que pode redundar as consequências, os malefícios que isso pode acontecer na criação e na formação dos nossos jovens. Eu não quero me repetir, sei que tem mais pessoas para falar, mas agradeço, agradeço em nome do IBDFAN Rio Grande do Sul, Instituto Brasileiro de Direito de Família, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul, que estou aqui representando o doutor Marcelo Bertolucci, e agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade, senador Paim. Muito obrigada.